Bom dia meus amores, essa semana a gente teve muito tempo de gravar vlog, eu fiquei um pouco mal, desde o ano novo, acabei agora de abrir toda a casa e meu bem foi trabalhar mais cedo hoje, ele saiu mais cedo, então eu dei café para os meninos e tem algumas novidades aqui em casa para poder mostrar para vocês, o meu microondas ele parou de funcionar, então nós optamos por comprar um novo, daí eu aproveitei e tampourei um móvel novo lá para a cozinha, normalmente aqui em casa enquanto eu sirvo café, como eu já falei em alguns vlogs anteriores, o meu marido arruma aqui em cima para mim os quartos e já adianta tudo para eu poder seguir o dia, porém como ele saiu mais cedo, hoje eu tenho que fazer, então eu estou mostrando para vocês, tá? E aqui no quarto dos meninos eu gosto sempre de desinfetar, então eu vou usar esses panos umedecidos aqui, acredito que sejam novos, tá? Ele é dessa marca aqui, Coperalco, e aqui diz que ele é desinfetante para uso geral, mata 99,9% das bactérias, esse é o clássico, ação de 6 horas prolongada, limpa, desinfeta e contém 35 unidades, esse aqui eu já estou usando há um tempo já, eu comprei esse aqui sem cheiro e o com cheiro que eu uso lá na cozinha, é usado muito no banheiro, para essa limpeza assim do dia a dia básica, eu tenho gostado bastante, aqui atrás tem algumas superfícies onde nós podemos usar, que diz que serve para tudo, piso, azulejo, eletromésticos, vidros, fomicas, enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar para vocês o que fica nesse canto. Muito bom, eu coloquei um organizador ali com os brinquedos de bloco e de madeira, para eles não estragarem com facilidade, porque eles usam pouco e se fica jogado, estraga. Então eu decidi colocar no organizador aqui, eu comprei fraldas na promoção, então eu coloquei aqui e esse organizador aqui eu guardei, que eu vou colocar outras coisas dentro dele, porque o Arthur estava sentando em cima e eu não queria que ele estragasse. E fica a mochila do Miguel, a banheira, vocês já sabem, eu guardo. E aqui eu já organizei tudo, tem mais duas caixas organizadoras ali, eles viram limpando lá em cima. Tem outra caixa organizadora ali, tem livros, os nichos, eu limpei tudinho. Eu prefiro limpar, porque são brinquedos que eles ficam pegando com a mão o tempo todo, então eu prefiro limpar e desinfetar tudo. Tem outra caixa aqui, e aqui eu vou limpar e preciso aspirar, mas eu vou aspirar só antes de limpar a tarde. Esse ali já terminaram de brincar, então eu decidi colocar aqui no cantinho do lado da cama. E aqui na minha cozinha temos esse balcão novo, que eu comprei logo em seguida de ter comprado o micro-ondas. Eu desliguei o micro-ondas da tomada, porque o Arthur estava aqui embaixo, eu tenho medo de ele mexer. Eu esperava ser um pouco mais alto. Bom, eu comprei esse balcão aí pra colocar ele, porque eu estava precisando de um pouco mais de espaço, porque no meu armário não tem tanto espaço e a gente não está querendo investir agora num armário novo. Então a gente optou por esse balcão, ali tem um espaço pra guardar algumas coisas, tem gaveta, não coloquei nada ainda na gaveta, só coloquei as panelas mesmo ali debaixo. E eu optei por um micro-ondas assim, espelhado. Eu vi um vídeo da Dani, onde ela mostrava o micro-ondas e fazia a resenha do dela, que é exatamente igual a esse. E eu gostei bastante, então eu optei por ele. Achei ele lindo, gente. Ele é dessa marca, da Filco, e a capacidade dele é pra 25 litros. E aí, pelo fato de termos o Arthur, vamos ver se a gente consegue passar ele pra cá, aonde está essa plantinha aí. O meu micro-ondas antigo, ele ficava aqui, em cima do balcão. Porém, ele tomava muito espaço, porque eu já tenho algumas coisas aqui. Então eu queria ter um pouco mais de espaço pras coisas não ficarem todas amontoadas. Mas, a princípio, esse móvel vai me ajudar bastante. Ele já me aliviou bastante espaço ali no armário, o que eu já amei. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui embaixo, na minha geladeira, que está com algumas marquinhas. E eu com o perfume que eu falei, é esse aqui, ó. Esse rosinha. É o Mimo. E eu gosto de limpar a geladeira com ele, porque ele tira todas as marquinhas. E não deixa marcado. E eu gosto de limpar a geladeira com ele, porque ele tira todas as marquinhas. E eu gosto de limpar a geladeira com ele, porque ele tira todas as marquinhas. E eu gosto de limpar a geladeira com ele, porque ele tira todas as marquinhas. Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Coloquei os unidos pra tomarem banho Enquanto eles tomam banho, eu tô adiantando aqui o banheiro E eu uso o mesmo paninho umedecido Pra poder limpar aqui as coisas Porém, como eu mostrei pra vocês Aquele lá de baixo, que fala que é perfumado O perfume dele não é duradouro, tá? Somente mesmo a ação Sobre as bactérias Então o que eu faço? Eu passo esse aqui E pra deixar o cheirinho agradável por mais tempo Eu passo o sanol de lavanda Que eu gosto bastante Eu coloquei um pouquinho de água, vou colocar um pouquinho do sanol Um pouquinho do lisoforme Eu vou colocar bem pouquinho Porque eu só vou mesmo Dar uma secada aqui quando os meninos saírem do banheiro E aí eu vou deixar de molho Uns minutinhos, porque o sequito É recomendado deixar de molho sempre antes de usar Aqui os dois já estão preparados Pra poder tirar a sonequinha da tarde Já tem o banho Eles já comeram Eu gosto muito de limpar a casa com o sequito No dia a dia, sabe? Aquela limpezinha rápida Porque além de limpar O sequito também tira os cabelos e varre Olha só Ele traz o pó, os cabelos, tudo com ele, ó E varre Porque aqui eu só junto e jogo no lixo E os resíduos que ficam ali na esponjinha Saem todos aqui na água Eu tô usando aqui na água Pra limpar o quarto As mesmas coisas que eu usei Pra limpar o banheiro Lisoforme E também o sanol Pra poder dar um cheirinho Só que aqui Como eu tô limpando Mesmo com um pouquinho mais de quantidade Porque lá o banheiro tava limpo Eu só usei pra secar E aí Música Então meus amores, basicamente é isso, tá bastante calor, deu uma baixada no sol, então vou aproveitar, porque esse é meu horário de tomar café da tarde. E aí eu já preparei aqui, ó, um lanchinho pra mim e eu vou aproveitar o sono dos meninos pra eu poder achar alguma coisa também. Então vou escolher algo pra eu poder assistir enquanto isso, porque eu gosto de aproveitar esse momento pra poder achar as coisas que eu gosto. E como sempre, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui, eu faço questão de responder todos, tá? Ative as notificações, deixe seu like. Nós temos vídeos novos toda semana, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho